Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um projeto muito, muito, muito bacana. Eu fui convidada para participar de um grupo maravilhoso de youtubers, que é o Tirei da Caçamba. Como que funciona esse projeto? Todo mês, no dia 14, a gente vai publicar, divulgar, sei lá como é que fala, um vídeo que foi votado no mês anterior por vocês. Eu vou colocar nos cards a votação, lá no final do vídeo eu coloco a votação. Vocês votam nos temas sugeridos e aí a gente vai garimpar aí pelos lixos. Quem tem caçamba, garimpa em caçamba, quem não tem caçamba, garimpa onde tiver. Foi importante reciclar, colaborar com o meio ambiente e fazer coisas lindas para vocês. Eita, estou falando tanto é hoje. Eu vou deixar aí no box de informação a lista de todos os canais participantes. Eu sou a mais novinha do grupo, é a minha primeira vez. E eu quero muito que vocês conheçam todos eles, porque são canais maravilhosos, com muito passo a passo, muita coisa legal para ensinar. Tenho certeza que vocês vão amar esse grupo que eu estou participando. Então, a minha escolha, e foi difícil, porque o tema é criança. E como eu não tenho filho, fiquei meio perdida, sem saber como é que eu ia fazer. Mas, terminei optando por fazer uma caixa, não uma caixa não, um carrinho organizador de brinquedo. E ele tanto serve para a criança, para organizar brinquedos no quarto, como serve para a criança brincar pela casa, como serve para os adultos também, né? Na hora que precisar carregar qualquer coisa. Então, eu precisava de quê? De um caixote. E vou contar para vocês como foi que eu consegui esse caixote. E rodando esse condomínio atrás de um caixote para fazer... Para fazer o meu negócio lá do... Tirei da caçamba. Porque aqui não tem caçamba, né, gente? Então, estou aqui aproveitando que foi feriadão e o povo joga muito as coisas fora. Só que aqui no condomínio agora fica tudo no saco. Mas, estou passando aqui pela quadra da minha vizinha e vou mostrar para vocês o que eu achei. Olha só! Achei, gente! Um caixote que minha vizinha... E ela está até aqui na porta. Pedi para ela gravar para mim, porque é um caixote de feira que vai ser perfeito para o que eu quero fazer. Vocês me aguardem. Vou correndo para casa, porque meu prazo está se esgotando para... Vou desmanchar ele todinho. Vou lixar. E vocês esperem o que aqui isso vai virar. Bora, bora, bora preparar as coisas. E aí, o meu caixote todo lixadinho, ele veio bem cheio de... De fiato, não. Como é, Aquiles? Cheio de lasquinhas, de madeira. Aquiles lixou tudo. E qual é a minha ideia? É transformar esse caixote num carrinho. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou... Colocar... Uma... Eu vou fechar o carrinho aqui para esse lado. Então, eu tinha um pedaço grande de fórmica. Aquiles cortou para mim no tamanho certo. E eu vou colocar essa fórmica aqui. Eu vou explicar para vocês tudo o que eu vou fazer. E vou tentar gravar tudo. Nem sempre vou conseguir. Então, eu vou pregar essas fórmicas, uma de cada lado. Aí, eu tinha umas madeirinhas, umas ripas de pinos que sobraram desses nichos que eu fiz. Que vai ser meu próximo vídeo contando para vocês. E eu vou colocar aqui para dar um diferencial e o lugar onde eu vou colocar a rodinha dos carrinhos. Então, ele vai ficar assim na lateral. Então, vamos lá que eu vou começar a pregar. Tomei a madeira aqui. Vou furar. Pronto. Depois que eu furei, eu vou colocar parafusos. E agora, eu vou pintar. O certo seria eu pintar com tinta PVA ou tinta latex para dar como base. Só que, como eu não tenho essa tinta e eu tenho bastante dessa lilac da Trocose, que é um lilacinho bem clarinho, eu vou pintar com ela por dentro, porque ela tem uma excelente cobertura. Eu vou usar pincel, porque como a madeira de caixote, ela é muito, muito áspera. Com pincel, é a melhor forma de pintar. Então, vamos lá pintar ele todo antes de fazer as outras etapas. Essa tinta, como ela tem excelente cobertura, uma de mão, ela já cobre tudo bem direitinho. Eu estava aqui pensando que essas madeirinhas que eu vou colocar ali nas laterais, ela é de fórmica, tá? E, embora a Vero tenha ensinado no canal dela como pintar com fórmica, eu estou olhando os negócios, a iluminação no meu óculos. Não vai dar para eu fazer aquela técnica agora que ela ensinou. Então, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou forrar com um tecido. E eu achei esse tecido aqui quadriculado, que eu gostei, que fica bastante... Fica alegre, fica neutro. E dá para o carrinho ser usado por menino e por menina. E eu tenho essas tintas nessas cores. Então, eu vou forrar essa madeirinha agora e vou colocar elas forradinhas do lado para ficar bem bonitinho. Olha como é que eu vou forrar. E eu vou forrar. Eu uso cola branca, essa cola branca da Tec Bond. Coloco a cola aqui. Uso este rolinho que eu amo. Passa a cola. Com cuidado para as beiradinhas ficarem bem passadas. Pronto, passei a cola. Aí, eu coloco aqui. Pronto, passei a cola branca. Depois, eu vou impermeabilizar esse tecido, tá? Para evitar ter sujo. Aí, vou esperar um pouquinho para secar. E vou fazer o acabamento aqui. Para o acabamento, eu vou usar cola de silicone. E aí, eu vou passar a cola aqui. Essa cola de silicone, ela é tipo cola quente. Só que não queima os dedos. Pronto, coloquei a cola aqui. Vou virar. Aqui no cantinho, ó. Eu vou fazer assim. Depois, eu venho aqui e aparo. Ela é bem prática, gente. Porque ela tem um tempinho ainda de secagem. Dá para trabalhar... Dá para trabalhar com tranquilidade, sem as agonias de cola quente. Aí, eu faço os cantinhos assim. E aqui, eu aparo. E fica bem acabadinho. Pronto. Vou fazer nas duas a mesma coisa. Ficou bem forradinho, bonitinho. Vou fazer na outra. E aí, depois das laterais forradas, eu já pintei o caixote. Eu usei os mesmos tons do tecido. Olha como fica bacana. E vai ficar aqui. Essa coisa vai ficar aqui assim, ó. Dos dois lados, tá? Eu vou pregar isso aqui. Só que antes de fazer isso, eu preciso... Ele vai ter um puxador. Que é o quê? Que é um cabo de vassoura. Já marquei aqui o lugar onde eu vou cortar. Eu vou cortar. Vou colocar uma dobradiça. E vou colocar isso aqui na frente. Então, eu vou cortar, vou pintar no mesmo tom que eu pintei. E aí, eu já volto pra fazer os acabamentos pra vocês verem eu finalizando. Falta bem pouquinho. Ah! E vou colocar rodízio também. Ah! E ainda tem outra coisa. Ih, eu botei coisa muito alto. Ainda tem outra coisa. Vai ter umas rodinhas assim na lateral pra dar a ideia do carrinho. E isso aqui é um porta-copo que eu tenho aqui. E eu vou usar ele como rodinha. Porque, ó, já está no tamanho certinho e bem acabadinho. Não dá... Ih, como ficou alto. Não dá pra gravar. Acho que já falei isso, né? Que não dá pra ficar gravando tudo que eu faço. Porque eu estou gravando no celular. Gente, eu estou numa DR com minha máquina. Mas, ó, não tem segredo não. É cortar isso aqui. Vou cortar com a serrinha. Tch, 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 tch. Vou cortar rapidão. Vou... Eu mostro assim que eu cortar um negócio que eu vou fazer aqui pra eu poder colocar a dobradiça, tá? Então, espera aqui. Eu volto já, já. Então, um minuto para os nossos comerciais. Alô, alô, Terezinha. É porque eu estou com o programa de chacrinha na cabeça. Eu acabei de serrar aqui o pau, né? Agora, vou serrar esse pedacinho de madeira aqui que eu vou colocar a dobradiça. Então, já comecei aqui. Aí, eu vou terminar. Eu vou lixar aqui depois. Aí, aqui, ó, o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar metade disso aqui. Pra poder encaixar essa madeirinha aqui. Cortei, assim, a metade do pau. Vou prender isso aqui. É que eu vou dar uma lixadinha. Vou prender e colocar isso aqui, tá? Aí, eu furei aqui com a micro-recífica. Vou colocar um ganchinho assim, ó, aberto. Aí, neste ganchinho aqui, eu vou colocar este, pra ficar fácil de... Pra ficar fácil de... como é que fala? De puxar. E aí, eu vou fechar esse gancho. Pronto. Fechei o gancho, tá vendo? Pra poder ter uma argola. Agora, eu vou prender isto aqui. Vou prender isto aqui. Então, eu vou fazer um furo. E aí, eu vou prender isto aqui. Depois de pregado, ó, como ficou, ó. Ele fica móvel, ó. Que isso aqui vai servir para puxar o carrinho. Agora, eu vou pintar, tá? Vou pintar de marrom. Porque, como a gente vai segurar muito na madeira pra não sujar. E, já, já, a gente vai finalizar, enfim. E vai ficar lindo esse carrinho. Então, ó, já preguei com parafuso a parte de tecido. Já coloquei os rodízios. E o que é que eu vou fazer agora? E isso aqui, gente, é um porta-copo meu. Eu saí procurando alguma coisa redonda pela casa pra eu fazer os car... Os... Os... Ai, meu Deus do céu. As rodinhas do carrinho, ó. Pra ficar assim do lado, pra parecer a rodinha do carrinho. Então, eu vou pregar aqui. Foi até por isso... Epa! Foi até por isso que eu botei essas madeirinhas aqui na lateral. Pra eu poder pregar e ficar parecendo que é uma rodinha de carrinho mesmo, né? O... O negócio já... O negócio de... Que vai puxar aqui, eu já pintei. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pregar as rodinhas. Vou botar o negócio de puxar. Não pintei aqui, porque aqui é onde vai ficar grudado. E... Já, já volto a mostrar pra vocês. Senão, daqui a pouco esse vídeo vai ficar com 3 horas e 25 minutos. Volto já. Pera. Me espera aí. Não sai daí, não. E aí, eu terminei. E imagine a situação com os filhos. Você tá lá na sala. Você chega. Esse monte de brinquedo. Aí, você tem que pegar um por um e levar pro quarto pra arrumar tudo. Aí, com esse carrinho, ó. Você traz ele pra sala. Joga os brinquedos tudo dentro. E isso, você pode até ajudar o seu filho a organizar, porque ele vai brincar de carrinho. Então, filho, pede seu carrinho e vá guardar os seus brinquedos. Aí, você joga tudo aqui dentro. Isso aqui, ó. E você, pede pro filho mandar o carrinho. Tchau. Agora, eu vou voltar. Olha, dá pra brincar até um pouquinho pra sala. Tchau. E aí, que tal, gente? Gente, eu espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei esse carrinho. Ele tá aqui do meu lado, ó. Ah! E claro, né, que eu não vou usar ele como carrinho de brinquedo. Eu vou usar ele como carrinho de carregar tralhas pela casa. Ah, eu amei isso. Quando eu estiver fazendo minhas coisas, que eu precisar carregar furadeira, um monte de coisa, eu vou jogar tudo no carrinho. Eu que vou ser a criança que vai brincar com ele. E espero que vocês tenham amado mesmo. Clique em curtir. Divulga nas suas redes sociais. Gente, não esquece. Não esquece. Vai aí embaixo nos blocos de informações. Visita todos os canais. Tem coisas maravilhosas. Mesmo que você não tenha filho, você vai aprender a fazer tanta coisa legal. E se inscreve nos canais de todo mundo pra você não perder nada do Tirei da Caçamba. Todo mês, dia 14, a gente tem uma coisa bem bacana. E aí, agora eu preciso que você vote também. Existem cinco opções, ou aqui ou aqui. Não sei exatamente onde é que vai aparecer nos cards. É que são cinco opções que é. Anotei aqui. Puff, casinha de pet. Gente, ó minha unha. Isso foi o caso do caixote. Relevem a coisa horrível. Puff, casinha de pet. Um nicho, fruteira ou uma peça decorativa. Dique. Votem porque a gente vai fazer de acordo com a votação de vocês. Votem também pra eu consertar meu óculos que só é da torta. Mentira, mentira. Então, clica aí, clica em curtir, divulga nas redes sociais. Amei participar desse projeto, amei, amei. Beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Se inscreve no canal de todo mundo. Não esquece disso. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.